For more! For more! For more! No terceiro episódio pessoal sejam muito bem vindos! 3? Estava mais perto aqui. 3? 3 milhões! E o boss vai nos dar a raise a esta altura. É, está se machucado, tudo bem? Vamos lá. Vamos sair deste lugar. Cuidado do cara na torre de IT. Eu te encontrei no chopper. Vou fazer uma corrida para o Lightbreak. Eu tinha uma caixa na minha segunda favorita bebida. E a única maneira que nós possuíamos voltar a Fabiana agora foi uma instalação. Quem é o nosso convocatório era, eu estava acabando com os soldados. eu vou até fazer isso mesmo. O que é que foi por isso que ele está perdido na��ada? Eu não tenho a melhor sua espalda não. Eu estou acabando com os手os estraículos do inimigo. A que é uma coisa que eu vou passar no saco? Eu ainda não tenho a espalda para isso. Eu estou acabando do meu pai. Eu estou acabando do meu pai. Eu tenho a espalda para você. Eu tenho a64. Eu não sou claro que ele não tem como é fracão de trisce. Eu tenho que mais para você. Eu fui embora para ele. O que é isso? Há apenas um caminho por cima. As armas pesadas só ficam em baixo. Oooooooh! Tem que ficar sem vida. Tem que ficar sem energia. Isto é uma idéia mal. Então, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos terminar! Vamos terminar isso? Aqui Sério? Isso é mesmo um bairro da altura? Sério, espetáculo! Pronto, sim, matámos o Sniper Eu tenho o melhor Eu sei! Você sabe como fazer uma entrada, mano! Agora vamos sair daqui! Sério, o que é que se passa? O que é que não chega aqui com alguma coisa? Eu sabia! A gente está sendo pago para pegar o dinheiro E não aqueles dois? Ah, ok! Fantástico! Outro bom dia de trabalho Trouble parece que nos encontrar, Max! Claro, Trouble nos encontrar, A gente nos lembra do que você me encontrou Slumped em uma bar Drunk, sem desespero O que é que sente? Eu estava sentindo na bar por três horas Ou cinco anos Dependendo de como você olhou a coisas Eu tentava não olhar coisas Eu tentava não pensar Quando foi que a minha existência ficou menos A das coisas que fizeram a vida de pessoas E mais sobre os holes Que perderam essas coisas Mas eu não estava fazendo um trabalho muito bem Eu tenho que fazer uma barra Eu preciso fazer uma barra O que é que a música? Eu tenho que fazer uma barra Eu tenho que fazer uma barra Estes malos me assustavam por dias Estavam os jovens Os jovens do Jérgio Os jovens do Jérgio Ele era um homem bem conhecido O drogador O rádio O rádio O pão da comunidade do Jérgio Lá em um Lá em um Lá em um Vamos lá Vamos lá Onde estão os jovens? Esse cara tem uma sensação bem desenvolvida Para Nova Nova O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu pensei que eu disse que você saia daqui É, homem É, homem É um bom eco Os gorilas têm personalidades deles Ou elas apenas concorrem com tudo que você disse? Muito engraçado, homem O mesmo que você saia daqui O mesmo que você saia daqui Eu vou ver O mesmo que você saia daqui É, homem É, homem O que você saia daqui Sim O que você saia da sua filha Ficou? Sim Como você saia com os alas Eu perguntei essa cidade, amigo Isso é uma boa palavra. Você praticou isso em frente de uma espécieira em sua espécieira? O seu pai rogues esta cidade. Meu pai, meu pai, um bom conhecido, um drogador e um morto. Você não é nada mais um chão. Não desrespeça minha família. Você não tem o direito. Não pegue isso de essa pessoa. Eu não pegue nada de quem Deus já tem deprimido. Mas eu vou sair de qualquer momento. É da merda, é da merda. Quem está? É o Marcel, é que está diferente. Oh Marcel, está de chapéu. Não, Marcel não. Quem é este cara? Mas quem é este cara? Raupassos? Não, 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 não. Como é que está a mulher? Filha, está bom? Já agora, quem é aquela moranita que está sempre para olhar para nós? E eles vão estar com uma moca do caralho. O que? Mais um? Não, 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 não. É sério, vai cheio dentro do local. Eu tive que admitir que eu meio que gostei do cara. Ei, outra vez, outra vez. Marx está comprando. Ele tinha um grande conjunto de histórias. Mas eu ainda não me interessava em tornar um homem branco de novo. Saúde. Eu não me vejo como vou para Shakespeare ou algo? Saúde. 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 Saúde não. Não matou a mina. Saúde. 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 E aí? O que você disse? Você ouviu-me? Eu não estou com medo de você, você spray tan guido, duxinha! A garota certinha tinha balas, eu tive que dar-lhe isso. Eu não sei porque eu fiz isso. Eu acho que nunca gostava de ver garotas se derrubar. Mas, desde o momento, vamos matar um garoto. Você não está com medo de ver. Não, eu não estou com medo de ver. Vilecam para o Parta de Ice. Se acabam para morrer estupidamente Oh Jesus Christ, you're going there They're making a move Move up, I got you Holy crap We are not after I'm cornered help Hey, how's the hang on? Long way off If I have anything to do with this Ah, ah! Mortar, cara! Dê-me um pouco de água! Nossa! Que violência! Vamos ver o que está esperando por nós. Não vamos passar aqui. Vamos fazer isso? A única forma como a primeira reunião com o Passos poderia ser pior, foi se ele me derrubou com todos os outros. Eu deveria perceber que as parcerias começam como eles queriam seguir. Vamos lá. Ok... Eu não estou esperando para ver quem aparece. Vamos lá! Eu pensava de dizer que os policiais, mas não havia tempo para brincar mal. Já sei! Dê-me uma mete-se logo na outra foda-se. O que é? A gente não vai ficar fácil para nós, é? Está em cima. Certo! Coverá-me. Sim, senhor. Você poderia me subiu para uma pausa. Mas algo disse que está seymolando. Confio com ele. O que você está fazendo? Vámonos! 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 E aí ele está, em conto a ajudar a ser um caído. Vámonos! 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 Mano! Que carasso! Vámonos! Vámonos! Vamos lá Que cena mais merada Foda-se Como o que? Você sabe, se escraxando? Sentindo em barras todo dia? Talvez eu ainda não encontrei o cara para colocar um pedaço em minha cabeça Eu não sei Eu posso te dar trabalho, Max A trabalho que só um cara como você pode fazer Você pode me dar trabalho, sentindo em bar, se sentindo desculpa por mim? Onde eu vou adicionar? Saúde Você era o melhor cara na academia E você ganhou medalhas na rua Ei, eu perdia os amados na rua Ok? A família Mais do que uma vez Sim, eu sei Então, deixe-se Começa-se Você morreu Eu não sei Isso não é um trabalho de policiais Isso é proteger as pessoas em lugares onde os policiais não são muito caros Não é obrigado, meu irmão Não é obrigado Não é obrigado, meu irmão Eu não tenho que fazer Você, eu quero a rua Você, eu quero a rua Você, eu quero a rua E vocês, eu quero a resposta em 40 minutos E vocês, eu quero a resposta em 40 minutos Não tem o plano? Eu, eu quero a resposta em 40 minutos Você, eu quero a resposta em 40 minutos Você, eu quero a resposta em 40 minutos Quem é isso? Anthony DeMarco é o pai do filho que eu acolhassei Uma pergunta que eu faço É assim Nesta cidade Onde é que está a vó? Sniper, sério? What the f... Cria-se 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 Ou eu vou me matar Espere, espere, tem que matar aquele cara primeiro Sai, básicas Ok, bora, corre Ok, bora, bora Quem és tu? Quem é esse cara? O que é isso? Quem é este cara? Quem é este cara? Que louco O que é isso? Ok, ok Precipio É isso aí O que é isso? Vai morrer Nós O que? O que? O que é isso? 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 Isso não é isso? É espetáculo Nossa, lembrei esta merda Ai, que caralho Se chegasse a entrar aqui, não já entrou sim, bazar está fechado é por aqui não 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 O que é isso? Oh, oh, quem é que me está? Eu não estava a perceber de onde é que eu estava a levar títulos? O que é que estás a fazer, seu maluco? Ah! Ah, já vi, já vi, já vi. Estão ali de lado, a pé, a pé. Espera aí. Não há pouco aqui. 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 Eu quero ouvir algumas motivações. Vamos lá. Ei, o que foi isso? Eu ouvi algo. Eu ouvi algo. Eu estou lá. 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 Estava de vida F***ing d*** F***ing d*** How many guys they got? F***ing d*** Might make the pain of leaving something easier O que há de problemas? Bora, bora, bora. Bora o leio isto. por último ano, o ex-cop e me clopped it meses atrás, mas o deadbeat engine não deu uma s***. Nossa, essa é uma opção, né? Nossa! Eu amo você também! Eu tenho você! Você não consegue ver? Eu vou voltar e te dar a ver! Come on! Meu Deus! O que é isso? 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 ao Sebastian ok meus queridos mais um episódio aqui se vocês querem continuar a ver esta série já sabem, like, inscrevam, partilham e pá, vamos ir no próximo episódio mas manos, que cinema que julgasse, que julgasse já não me recordava o quanto era tão bom jogar este jogo, muito sinceramente pá, até o próximo episódio, tchau